Se a gente for falar de conduta vedada do eleitor ao eleitor, desde a pré-campanha, passando pelas convenções, passando pelo registro de candidatura do... Vamos pegar o calendário, válido para o político. Agora vamos pegar esse calendário e vamos trazer para o eleitor. O que o eleitor pode fazer, o que não pode, com as suas condutas vedadas? Muito bem, muito boa pergunta. Na verdade, o eleitor, nesse período de pré-campanha, também não pode fazer pedido expresso de votos. Não é só o candidato que não pode pedir voto. O eleitor também não pode fazer pedido de voto para o seu futuro candidato. Então, senão ele pode vir a ser multado por isso. O eleitor, ele pode se manifestar, ele pode opinar, ele pode debater, mas ele não pode gastar muito para o seu candidato. Ele não pode pagar propaganda na internet, ele não pode impulsionar nas redes sociais. E se ele for gastar pelo seu candidato, ele só pode gastar até o limite de mil e poucos reais. Que esse valor não é contabilizado, não há obrigatoriedade de ser contabilizado. Mas se o eleitor gastar mais do que mil reais para o seu candidato, isso tem que ser informado ao candidato, e o candidato tem que contabilizar aquilo, e aquilo vai entrar na prestação de conta do candidato. Mas o eleitor, ao eleitor, não pode gastar muito, só pode gastar até mil reais. Eu não posso, como eleitor, gastar cem mil reais para o meu candidato, porque eu posso vir a implicá-lo por abuso do poder. E mesmo doações regulares, elas têm um limite também de acordo com a renda declarada, não é isso? Com certeza. Quer dizer, os candidatos, eles promovem as suas campanhas através do financiamento próprio, do que eles possuem de renda, de patrimônio, que o candidato pode gastar só até 10% do limite de gastos. O candidato não pode sozinho bancar toda a sua campanha, todo o gasto, o limite de gastos, ele não pode. O próprio candidato tem o limite do uso dos seus próprios recursos. E o eleitor pode doar até 10% da sua renda oferida no exercício anterior, ele pode fazer doações aos candidatos. Então, os candidatos promovem suas campanhas financiadas, ou por financiamento próprio, autofinanciamento, ou por doação de pessoas físicas, ou recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, caso ele receba recursos dos partidos que ele é filiado. Nesse caso é o Fundo Eleitoral. O Fundo Eleitoral. E o Fundo Partidário também é utilizado em eleição? Sim, o Fundo Partidário serve para uma série de despesas, agora mesmo nas convenções, os partidos, eles através dos fundos partidários, é que devem custear as despesas das convenções.